Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dojival e estamos aqui em mais uma playlist, agora tratando do tema de alimentos e alimentação dos animais domésticos. Essa playlist vai utilizar uma abordagem diferente das playlists anteriores. Nós vamos utilizar o PBL, que nada mais é do que uma aprendizagem mediada por problemas. Antes de seguir nessa vídeo aula, eu peço que você dê uma olhada no conteúdo aqui mesmo no canal, um conteúdo de alimentos e alimentação, mais especificamente sobre métodos de análise de alimentos, para só depois então seguir com tranquilidade aqui na nossa aula. Então vamos lá? Bem, trata-se do seguinte problema. Você recebeu a análise do fruto refugio do melão com a seguinte composição, aqui listada. 8% de matéria seca, 10% de matéria mineral ou cinzas, 13% de proteína bruta, 8% de estratetério, 20% de fibra insolúvel em detergente neutro, 23% de fibra insolúvel em detergente ácido e 8% de ligninente em detergente ácido. Quais as conclusões você pode retirar dessa análise? Bem, focando especificamente, avaliando, analisando isso aqui especificamente na chave dos métodos químicos de análise de alimentos, o que é que nós vamos trabalhar? Trabalhar tanto o método de Vindé como o método de Vansust. E aqui a gente pode ver o fracionamento da matéria seca do alimento em componentes que estão listados, como matéria mineral, proteína bruta, estratetério, AFDN, FDA e a lignina em detergente ácido. Tudo bem? Acompanhem comigo que por se tratar de um fruto e um fruto das curcubitáceas, uma das características principais é que haja um baixo teor de matéria seca. Então, como vocês podem observar aqui, para cada 100 kg de fruto, de matéria natural de fruto refogo do melão, você vai ter 8 kg de matéria seca e 92 kg de água. Dentro dessa matéria seca estão contidas as frações analíticas descritas posteriormente. Matéria mineral, proteína bruta, estratetério, a FDN, FDA e a lignina em detergente ácido. Especificamente, no fruto refogo do melão, o que nós queremos chamar atenção aqui é a seguinte inconsistência, pessoal. Se vocês observarem aqui, vocês vão ver que os teores de FDN, da fibra insolúvel em detergente neutro, estão aqui colocados dentro da análise como 20% da matéria seca. E os teores de FDA, 23% da matéria seca. Por que nós julgamos inconsistente isso? Basicamente porque a FDA é uma fração da FDN. A FDA, se vocês lembram, ela é composta de lignocelulose. É óbvio, além da lignina e da celulose, da celulose incrustada de lignina, nós também temos algumas contaminações com sílica, cutina, gordura, proteína. Mas, no geral, o componente majoritário da FDA é lignocelulose, que é celulose incrustada de lignina. Bem, vou lembrar vocês que o conteúdo majoritário da FDN, além da celulose e da lignina, nós também temos hemicelulose. Assim como a FDA, também com alguma contaminação por proteína, por matéria mineral, e por gordura. Mas o que nos chama a atenção é o seguinte, se a FDA é celulose mais lignina, ela é uma fração da FDN. Ou seja, a FDA está contida na FDN. Como a FDA está contida na FDN, não é possível que haja um TO de FDA superior ao TO de FDN. Bem, pessoal, dito isso, a gente precisa agora encaminhar a seguinte sistemática. Se não é possível que haja teores de FDA maiores que teores de FDN, já que a FDA está contida na FDN, o que pode ter gerado esse erro analítico? Por que a FDA pode estar maior que a FDN? Bem, isso abre um ensejo para a gente conversar sobre N aspectos da determinação da FDN e da FDN. O aspecto principal é o seguinte, essas análises foram desenhadas para serem análises sequenciais, então FDN e posteriormente FDA, principalmente quando você tem características específicas nos alimentos. Então vamos pensar bem, o principal erro, o principal erro que foi corrigido lá por contribuição do professor Mertens foi justamente a amilase, a FDN corrigida com a amilase, que aí a gente tem essa FDN medida em alimentos concentrados e essa alfa-amilase, ela é termoestável e ela degrada as cadeias de amilose e amilopectina impedindo a coagulação desse amido e o superdimensionamento do valor de FDN. Como assim? Simples, sem a amilase o que acontece é que a solução composta por sulfato láurico de sódio e outros componentes químicos eles vão coagular o amido, esse amido não vai ser recuperado, ele não vai ser filtrado na FDN, no cadinho filtrante não vai ser filtrado nem no saquinho, ele vai formar um gel, vai gelatinizar e ele não vai ser filtrado, ele não vai escorrer, ele não vai exudar ele vai ficar retido na FDN, então a gente quantificaria na ausência de amilase, nós quantificaríamos esse amido como insolúvel em detergente neutro que não é o caso biologicamente, então o amido ele faz parte do conteúdo celular e ele não faz parte da parede celular então o que é que acontece? Você trata a solução de FDN, coloca umas gotinhas de amilase termoestável justamente para garantir que esse amido ele seja quebrado em maltose, maltotriose e com isso ele seja extraído pela solução composta majoritariamente de sulfato láurico de sódio do laurio do detergente neutro e ele vai constar lá nos solúveis em detergente neutro bem, por que que eu contei toda essa história para vocês? o fruto refúgio do melão tem alto teor de amido? Não, mas o fruto refúgio do melão tem altos teores de pectina que também, altos teores de pectina, também condicionam alguns erros analíticos quando você tem um alimento com alto teor de pectina é recomendável que você faça a FDN sequencial, a FDA sequencial a FDN então na mesma amostra você vai tratar o detergente neutro, posteriormente vai pesar o resíduo e esse resíduo pesado, então esse saquinho ou esse material, esse resíduo pesado vai então proceder a determinação da FDA se isso não for feito, se imediatamente você for tratar a FDA, pode haver uma coagulação de pectina então a pectina vai permanecer nos insolúveis em detergente ácido e ela não vai ser considerada dentro da análise como um solúvel em detergente ácido então só para vocês sistematizar, a gente tem aqui a parede celular dos vegetais e nós temos aqui, essa parede celular é que vai ser a FDN e a FDA e aqui dentro o conteúdo celular nós temos os solúveis em detergente neutro ou seja, aquilo que não vai ser insolúvel lembrando, o componente é fibra insolúvel em detergente neutro e fibra insolúvel em detergente ácido no caso aqui são os solúveis em detergente neutro e detergente ácido o que pode acontecer? por questões analíticas, outras, nós podemos ter erros nessa fração dos solúveis em detergente neutro nós vamos ter uma contaminação da fibra por outras moléculas que não são de fato celulose, hemicelulose e lignina como é o caso do amido, em amostras com alto teor de amido usando, aí no caso para resolver o problema nós utilizamos a amilase termoestável e em amostras com alto teor de pectina que também podem contaminar a amostra e levar a esse erro analítico que vocês estão vendo aqui e aí no caso específico pode ser feito de forma sequencial para evitar esse erro analítico primeiro a FDN, trata a amostra com solúvel em detergente neutro, o lauril e posteriormente com resíduo, com a fibra insolúvel em detergente neutro nós procedemos a análise da fibra em detergente ácido ou fibra insolúvel em detergente ácido, a FDA e com isso nós recuperamos nos solúveis em detergente ácido nós determinamos, recuperamos parte da pectina nos solúveis em detergente ácido e não há contaminação da amostra bem pessoal, essa é a primeira conclusão que a gente tira mais séria a primeira delas é justamente da necessidade que a gente tem às vezes em determinadas amostras de fazer correções nessas amostras, como é o caso da amilase ou então questões de marcha analítica, como é o caso dos teores de pectina outra conclusão que a gente tira, essa é importante para a gente trabalhar outra conclusão que a gente tira dessa amostra é justamente como nós podemos determinar outros componentes a partir das frações analíticas que nós já temos aqui um dos componentes que não estão aí é justamente os carboidratos não fibrosos os carboidratos não fibrosos, o cálculo dos carboidratos não fibrosos ele é 100 menos matéria mineral mais proteína bruta mais FDN mais extrato etéreo então essa é outra conclusão que a gente pode retirar ou seja, quanto de carboidratos não fibrosos nós temos na análise, na amostra bem, de antemão já digo para vocês que é o componente analítico mais predominante na matéria seca a fração analítica mais predominante na matéria seca visto que o fruto refugio do melão tem grande quantidade de sacarose frutose e frutose e frutose são açúcares e esses açúcares estão contidos nos carboidratos não fibrosos então como é que a gente vai determinar? simples, pega esse 100 que é a matéria seca total os teores de matéria mineral que são 10 somado aos teores de proteína que são 13 somado aos teores de FDN que é 20 somado aos teores de extrato etéreo que é 8 então pessoal, nós vamos ter aqui 33, 43, 48, 51 então 100 menos 51 vai dar igual a 49% de carboidratos não fibrosos então 49% de carboidratos não fibrosos é o TO de carboidratos não fibrosos aproximados do fruto refugio do melão então nós determinamos aí óbvio o carboidrato não fibroso prevalente no fruto refugio do melão é a frutose e a sacarose então como vocês podem ver carboidrato não fibroso é o componente majoritário nesse caso específico a gente precisaria trabalhar essa análise novamente de forma sequencial tá certo? para a gente ter aí os verdadeiros valores da FDN para que a gente pudesse ter segurança na determinação dos carboidratos não fibrosos por quê? porque os carboidratos não fibrosos por serem uma fração analítica de soma ela acumula os erros analíticos de todas as outras determinações tudo bem? pessoal eu espero que eu tenha sido claro aqui se você gostou do vídeo curta, compartilhe se você quer discorda do que foi falado eu gostaria de complementar por favor, complemente aqui embaixo vai ser um prazer conversar com você muito obrigado